Os 10 leitos de UTI Covid-19 do Hospital de Campanha foram desativados nesta terça-feira. A decisão se deve em razão da melhora dos dados epidemiológicos do município, tanto na queda no número de novos casos, quanto na ocupação de leitos de UTI. Houve uma enorme redução no número de leitos e conforme o plano de contingência que o município vem adotando desde o começo da pandemia, o Hospital de Campanha é uma reserva de leitos. Como o nosso índice ontem estava em 23% e há mais de um mês que a gente não recebia nenhum paciente, então optamos pelo encerramento das atividades na UTI e já estamos em processo de encerramento das unidades dos leitos clínicos também, que teve uma queda muito significativa. Os leitos foram fundamentais no enfrentamento da pandemia no município. A gente sempre fala que a gente não consegue imaginar como seria o cenário de posto de cauda sem esses leitos. O posto chegou a ter mais de 100% de lotação e foi fundamental a importância. A gente não consegue mensurar como seria se não tivesse. Conseguimos atender a região e conseguimos atender todos os pacientes de postos. Nós não tivemos que transferir nenhum paciente do SUS. Se os dados continuarem contribuindo, a expectativa é de que o hospital de campanha seja desativado por completo até o final de outubro. Se continuar assim, embora o ambulatório ainda tenha um movimento médio, alto, a gente atende ainda em média de 100, 120 pessoas aqui, mas essa queda, se tiver, a gente desativa até o ambulatório. Mas a médica do hospital de campanha lembra que a pandemia não acabou. A pandemia ainda não acabou. É super importante a gente ressaltar essa importância da vacinação. Se vacinem, porque só com a vacina a gente vai conseguir controlar a pandemia. Claro, sempre mantendo o uso de máscara, muito importante. A nossa maior aliada nessa pandemia é sempre passando um álcool gel, mantendo o distanciamento social, não aglomerando.